Mãe, tive meu primeiro filho com 20 anos e desde então vivo com pressa. No dia a dia eu deixo as crianças na escola, aí corro pro trabalho, onde tem uma reunião atrás da outra, e atrás da outra, e atrás da outra. Geralmente acabo almoçando qualquer porcaria na mesa. Mas eu tento me mexer uma vez por semana. Por que a aula de zumba é tão chata? Quase sempre eu saio correndo pra ver as peças, apresentações e trabalhos das crianças. Mas eu sempre chego atrasada. Aí vem reunião de pais e mestres, o voluntariado e o plantão com professores. Nossa, dona Wiggins tem ódio mortal de mim. E uma vez por semana eu me sinto a pior mãe do mundo. Então choro no carro. Daí eu levo as crianças pra aula de piano, pro esporte, aula de dança, consultas e dou minha passada básica no supermercado. Essa mulher tem a cara de quem resolve tudo. Já eu, parece que tô sempre dando mancada. Mesmo assim, eu amo ser mãe. Toma, filha, seu lanchinho de peru orgânico. E esse é o seu de manteiga de amendoim, sem amendoim. Do que isso é feito, então? Eu não tenho ideia. Agora pega o seu trabalho de história que eu fiz. Eu espero que goste. Eu te amo. E eu te amo. Ai, caramba, mãe. Fala mais baixo. A mamãe ama vocês. E eles me odeiam. Oi, Amy. Oi, gente. Nossa, eu não sei como consegue. Deixar os filhos o dia inteiro na escola e ir trabalhar? Você é tão corajosa. Sou. Obrigada. Não sente saudade? Eu sinto, mas também preciso de dinheiro. Sei. Ai, nossa, desculpa, gente. Eu tenho que ir, porque eu já tô atrasada. Pois é. Sempre atrasada. Pois é. É a única coisa que eu consigo fazer bem ultimamente. Então, até mais. Eu acho o esforço dela tão bonito. Ah, eu acho o esforço dela tão bonito. Eu acabei de falar isso, Vicky. Trabalho numa empresa super moderna de café e adoro o meu trabalho. Mas só tenho 32 anos e sou a pessoa mais velha por aqui. A maioria passa o dia jogando ping-pong. Bom dia, mãezinha. Bom dia, Tess. Ai, eu tô numa ressaca do cacete. Parece que eu vou morrer. Não é uma coisa que deva falar pra sua chefe. Ah, é verdade. Mas eu tomei um montão de remédio hoje cedo e eu ainda não sei onde eu tô. Tá no trabalho, Tess. Ai, perfeito. Será que eu posso tirar umas férias? Queria tanto ir pra Cuba. Será que dá? Não. Bom dia. Ai, bom dia, chefe. Bom dia, Dale. Eu tive um sonho essa noite. Que eu tava pelado num hotel. Eu tava nu em pelo. Rola bola, sem óculos, nada. Peladinho da Silva. Entendemos. Ai eu andei até a cafeteira e tinha um pacote do nosso café no quarto do hotel. Que demais, Dale. Valeu, Tessa. Então você quer dizer que agora você pretende vender o seu café aos hotéis? Não. Eu tô querendo dizer que eu quero que você venda o nosso café pra hotéis. Olha, Dale, eu já cuido da venda em mercados, companhias aéreas e restaurantes. E eu não venho a semana toda. Ah, é? Desde quando? Já faz seis anos. Sério? É um brinco incrível. Ela vem todo dia. É, eu sei. Mas eu tenho família e filhos, então... Ei, você sabe o quanto família é importante pra mim, né? Eu até tatuei no meu braço direito. E lado, né? Você arrasou. Droga, tá na hora de patinar. Vocês vêm? Sim! Não, Dale, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Nos documentários tem razão. Vocês são mesmo a melhor geração. Eu moro bem perto de Chicago com meus dois filhos, meu cachorro e meu marido Mike. Ele é bem-sucedido no ramo imobiliário, mas às vezes se acham meu terceiro filho. Oi, amor. Oi, amor. Olha só quanta sacola pendurada parece uma muambeira. Ai, pessoal, obrigada por terem paciência. Eu fico feliz. Já podem pegar? Valeu, linda. De nada, amor. Como foi o trabalho? Toma, filho. Ah, tive duas teleconferências e aí tirei um cochilo. Tava cansadão. Oh, é, eu imagino. Dylan, filho, como foi a prova de ciências? Ah, tirei D. D? Mas a gente estudou tanto, filho, o que aconteceu? Você quer mudar de professor particular? Hum, não, tô bem. Mike, o Dylan tirou D na prova de ciências. Mandou bem, filhão. O quê? Tá bom. Ah, Jane. Ai, meu Deus, conta. Como foi o teste pro futebol? O treinador vai postar a lista do time hoje à noite e eu tô muito nervosa. Filha, relaxa, tudo bem. Você vai entrar pro time, eu sei. Então, é só relaxar. Resultados serão postados às nove da noite. Ah, eu tô nervosa. Eu também. Que horas são? Oito e cinquenta e nove. Ai, vai logo. Oh, deu nove, deu nove. Atualiza, rápido. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, eu entrei pro time. Eu entrei pro time. Ai, gente, que alívio. Ai, meu Deus, minha filha. Eu tô tão orgulhosa de você. Ai, obrigada. Eu tô tão feliz. Eu não acredito. Vai ser tão bom pro meu currículo pra faculdade. Filhinha, filhinha, eu acho ótimo, mas você só tem doze anos. Então, isso... Espera. E se eu nunca jogar? E se eu virar apenas uma esquenta-banco? Amor, tá tudo bem. Você vai jogar, não. Não, não tá tudo bem, mãe. Você não sabe como tá difícil entrar nas grandes universidades. Tão recusando até asiáticos. Foi um pouco racista, mas... Ai, meu Deus. Tenho que treinar os passes. Por que tá me dando sobre mesa? Ah, já sei. Porque você me odeia. Que loucura. Amor, tá tarde. Eu tô indo deitar. Oh, caramba. Você... Não, não, não. Eu só tava vendo a minha próstata. Eu sempre quis saber que tipo de pornografia você gosta. Por que essa merda de janela não fecha? Caramba! Salvem a selva amazônica. Quem é essa aí? Eu sou esposa dele. Ai, merda. Tá se masturbando online com outra? Não, não. Então o que você tá fazendo? Ah, eu... Eu fui... Eu fui... Eu fui clicar ali e... E aí eu fui parar. É, sim. Tá, tudo bem. Eu tava me masturbando online com outra. Eu não acredito. Por que tá fazendo isso? Espera aí. Eu não achei que fosse uma coisa errada. Você sabia que isso é uma tendência agora? Oi, eu sou a Sharon. Eu não... Eu não sei não, Mike. Isso... Isso tem cheiro de traição pra mim. Não, não, não. Isso com certeza não tem nada a ver com traição, amor. Eu nunca encostei nela. Aquele matagal ali tá a milhares de quilômetros longe de mim. E há quanto tempo você faz isso? Ah, eu não sei. Não muito. Dez meses na sexta. Fecha a madraca. Dez meses? Sente alguma coisa por ela? Bom... Não dá pra se masturbar online por dez meses com alguém sem sentir nada. Eu também não sou nenhum monstro, né? Sente alguma coisa por ela, Mike. Sim, tá bom. Eu sinto alguma coisa. Caramba! Amor, ela é uma mulher incrível. Você nem sabe. Ela tem uma fazenda, administra uma fazenda e desenvolve aplicativo. Some daqui. O quê? Vá embora da minha casa. Isso não é justo. Olha, Amy, acho que o Mike só tava meio sufocado, sabe? Ah, meu Deus. Então, como o pai de vocês teve que viajar a trabalho, eu vou tentar fazer tudo sozinha hoje. E vai dar tudo certo. Contanto que cada um faça a sua parte por aqui, tá? Por que o Roscoe tá andando assim? Ele tá bem. Tá super bem. Que foi, amiguinho? Tchau! Tá bonito, Jeff? Valeu. E você anda malhando? Não, eu parei faz uns dez anos. Sua jaqueta bege me deixou batendo palma. Valeu. Sacou, né? Na xoxota. Tchau, Jeff. Reunião extraordinária de paz hoje. É mesmo? Passem recado. Cuidado, não fica aí na frente. Lá vem aquela mandona de casa doidinha. Reunião extraordinária de paz hoje. Avise as amigas. Ah, eu não tenho amigas. Eu fico só enfiada em casa. Com quatro filhos. Ok, tranquila. Agora dá licença, por favor. Obrigada. Reunião de paz extraordinária hoje. Obrigada por me convidar. Ai, meu Deus. O baixo astral dela passou todo pra mim. Meu Deus. Lá vem o vilvo gostoso. Oi, Jesse. Meninas. Oi. Adorei a sua mochila aí atrás. Ah, é. Eu vou pra escola. Você é ótimo. Muito engraçado. Ai, meu Deus. Que homem gostoso. Que isso? Aqui. Que bom que a mulher dele morreu. Não, você não viu ontem. Ele colocou um assento de carro em dois segundos. Impressionante. Foi bom, bom e colocou. Ah, que coisa boa. Ai, nem fala. Olha, eu acho que com ele eu deixava por trás. Bom, em tese eu não sou chegada, mas se fosse ele eu deixava com gosto. Eu também. Reunião extraordinária. Tenho quatro minutos pra chegar no veterinário. Eu amo vocês. Agora vão, 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 vão. Eu amo vocês. Desculpa. Tchau, mãe. Ah, meu Deus. Troca, que quente. Por favor, abre a janela. Tá bom, tá bom, tá. Oi, querido. Tudo bem. Olha só, é que vai ter uma reunião extraordinária de paz hoje às cinco horas e vai durar, sei lá, umas três horas. Tá bom. Você vai poder ir. Ótimo. Tá bom. Seu cachorro tá de capacete. Tá, tudo bem, eu sei. Tudo bem, obrigada. Obrigada. Tá bom. Isso é vertigem. Não deve ser grave. E você vai ter que levá-lo pra casa no seu colo. Você tá falando merda. Eu não. Mas ele vai fazer sem controle nas próximas trinta e seis horas. Eu tô aqui. Eu tô aqui. A Amy chegou. Perdeu a reunião, titia. Ai, não. Não, 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 não. Então, foi o que eu disse. Eu sei, eu sei. Desculpa, eu tô atrasada. Entra, entra, entra. Não tô acreditando. Eu vou chegar atrasada no meu primeiro treino. Tô fazendo o melhor que eu posso. Então isso é ainda mais triste. Ah, tá. Ei, Dylan. Filhão, como foi seu dia? Engoli tampa de caneta de novo. Caramba. Você que quis bater? Não. Não foi, Zicre. Muito bom, meninas. Isso aí, ótimo. Vamos lá. Vai, Jane. Vai, vai, vai. Com licença. Eu sinto muito pelo atraso da Jane. Foi tudo culpa minha. Você tá péssima. Teve um dia difícil? Olha, pior do que isso, não pode ficar. Vixe. Reunião de pais e mestres hoje. Oi. Oi, oi, gente. Oi. É... Pra aqueles que vivem no mundo da lua, eu sou o Gwendolyn James e eu sou a presidente do conselho da escola. Mas, principalmente, eu sou a mãe com orgulho de duas lindas meninas, Blair e Gandhi. Bom, convoquei essa reunião extraordinária pra discutir um problema que afeta radicalmente a segurança dos nossos filhos. A venda de doces. Tá de sacanagem. Então, agora eu vou passar uma lista de ingredientes tóxicos que estão absolutamente proibidos nos nossos eventos. Sem BPA? Sem GMS, sem BHA, sem BHT, sem gergelim, sem soja e, é claro, sem castanhas e nem ovos, sem manteiga, sem açúcar e também sem trigo. Tudo bem? Tá bom, mas o que a gente vai poder usar? Continuando, eu também vou organizar um esquadrão especial nos nossos eventos beneficentes que irá monitorar a comida, irá eliminar qualquer guloseima ofensiva e irá punir os malfeitores. Isso. Então, quem vai ser a minha primeira voluntária pro meu esquadrão anti-doces? Eu acho que eu posso contar com Amy Mitchell! O quê? Seu castigo por chegar atrasada. Não. Peraí, o que foi que disse? Eu já tive um dia bem difícil. Eu me ralei, me queimei, bati a cabeça, fiz minha filha chegar atrasada no primeiro treino e eu procurei uma tampa de caneta no cocô do meu filho. E aí, o meu cachorrinho ficou doente e quem diria que aquilo pudesse mesmo ser grave, gente? Então eu dou sangue no trabalho e o meu chefe é um completo idiota. E... Três horas atrás eu podia ter atropelado uma pessoa. Eu não aguento mais isso. Me desculpa. Cansei. Tô fora. Oi, vai querer o quê? o uísque. Ah, oi, eu conheço você. É a mulher que sempre pega meu filho na escola quando eu esqueço barra não quero pegar. Amy Mitchell. É, Carla. Carla Dunkler. Nossa, parece uma pica murcha. Valeu. Oi. Me desculpa em interromper, mas eu tinha que te falar. O que você fez na escola? Foi incrível. Obrigada. Você é a Kiki, não é? Sou. Ela sabe meu nome. E? Tô me sentindo a Beyoncé. Por que não senta e bebe com a gente? Como a gente? Fofa, eu já tava sentada na minha e foi você que veio. Eu adoraria, mas não posso. Eu preciso passar no mercado e ir pra casa, limpar a gaiola do hamster do meu filho porque ele fica doido quando eu esqueço. Bebe aí, Kiki. Tá bom. Tá, eu quero um suco de maçã. Por que não bebe isso aqui? Ninguém merece. Sabe qual é o meu sonho? É de consumo de mug. Tomar um café da manhã, sossegada. Só eu e Deus. Isso é tão gostoso. Isso é um delete. Às vezes, quando eu tô no carro sozinha, eu me imagino num acidente. Não muito feio, com explosão. Só uma coisinha de leve, mas eu me machuco. E fico internada no hospital por duas semanas. Aí eu durmo o dia todo e como gelatina e fico vendo televisão e tudo por conta do convênio. As crianças me trazem balões, a enfermeira passa creme no meu pé e, ai, meu Deus, é tão maravilhoso. E vocês? Também sonham com esse tipo de coisa? Não. Você tá bem louca, amiga. É. Eu nunca vou sair de carro com você. É gostoso ser mãe solteira? É. Eu vou até o cassino. Eu resolvi aprender karatê agora. Fora que eu tenho uns amiguinhos bonitinhos pra poder ligar bem na hora da secura. Eu queria ser mãe solteira. Não, eu acho que é muito bom. Mas o principal é que eu sou livre pra viver cada quilômetro. Essa frase é... e furiosa. Eu transei com o Van Diesel quando ele veio pra cidade promover o filme. Transou com o Van Diesel? Sim. Vincent Diesel. Eu não sei se era exatamente o Van Diesel, mas eu sei que eu dei por um careca. Saúde. Tá bom lendo. É, por Vincent Diesel. Oi, nossa. Kiki, levanta logo daí. E sabe o que me torra? Que tem tantas regras agora. É, não deixe de castigo. Não fala não pro seu filho. É, vai ver o seu filho jogar beisebol. Diga que ama os seus filhos. Não transe com o inspetor da escola do seu filho. Que merda isso aqui virou a Rússia? A gente se mata pra fazer tudo certo. E estamos ficando loucas. Nos dias de hoje é impossível ser uma boa mãe. Dane-se. Vamos ser porra louca. Ah, eu tô dentro. Ah, meu Deus. Tá bom, agora eu gostei. Eu tô dentro. É, as porras loucas. As porras loucas. Eu amo vocês. Eu também, mas não chega muito, não. Kiki, eu não tô dentro dessa... Ah, gente, eu tenho que ir pra casa agora. Olha só. É, vambora. Eu não posso, preciso passar no supermercado. Vamos ao supermercado. E aí 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 Meu Deus, você é tão fofa. Adorável. Ai, eu quero morder essa bochicha. Olha bonitinha. Tá, já chega! Eu amo, eu amo, eu não me importo. 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 Eu amo. Onde é que ela tá? Que claridade, crianças. Você tá bem? Tô, eu tô ótima. O que fez ontem à noite? Nada. Mas a gente tem que achar outro supermercado. Ah, meu Deus, eu fiz nachos ontem à noite. Delícia. O queijo tá bem durinho. Não vai preparar nosso café da manhã? Ah, não. Mas o que vamos comer? Vocês são inteligentes. Podem preparar o café da manhã. Só vim pegar isso e tchau. Paz! Legal, entrem no carro. Já sei, pensando bem. Vamos pegar o carro especial do papai. Ele não vai ficar bravo? Vai? Acho que vai. Tinha que não gente... Mãe, isso foi o máximo! O quê? Mas que carro é esse? Tem um bom dia. Oh, espera, espera aí. O lanche. Valeu, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Ah, eu amo vocês. É a de um fast food? Adoro comer umas porcarias. Oi, Amy. Tudo bem? Então vai ter uma reunião hoje às duas para discutir sobre a próxima eleição. Contamos com você? Não. Essa folgada está dando bola fora. A Amy joga futebol? Ah, meu Deus. Não. Bom apetite. Ai, obrigada. Que delícia. Oi, é a Amy. Amy, cadê você? Já faz uma hora que a reunião começou. Oh, olha, Dale, hoje eu não estou afim. Isso aí é perda de tempo. Está tudo bem com você, Amy? Você teve um lapso de memória? Eu nunca me senti melhor. Eu estou tomando um café da manhã tranquila. E lendo jornal pela primeira vez em 12 anos. Você tem que vir para o escritório agora. Não, eu não vou, Dale. Eu trabalho para você três vezes por semana. Se quiser que eu trabalhe mais, então você precisa me pagar para isso. Amy, você está me fazendo passar por idiota na frente de todo o pessoal da empresa. Boa reunião para vocês. Tchau, Dale. Tchau, Dale. Eu não vejo por que não. Não dá. É que eu tenho que passar as cuecas do Ken. O quê? Por quê? Não sei. Ele gosta de usar cueca passada. Qual é? Que viva um pouco. Tá bom, tá bom. Beleza. Eu vou sim. Ah, legal. Eu vou ligar para a Carla. Legal. Eu gosto dela, mas também tenho muito medo dela. Tá. Desembucha. Oi, é a Amy. Eu estou ligando para saber se quer ir comigo e com o que ir no cinema hoje. Eu já estou aqui. Ô, moça. Desliga o telefone. Escuta aqui. Ela morre no final. É, e de câncer. O quê? E aí, o que as amigas querem ver? O amor é maior do que o espaço. Gente, eu acho que eu estou ficando molhadinho. Ah! 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 Eu estou adorando o nosso dia. Obrigada por saírem comigo. Nem me fala. Está sendo literalmente o melhor dia de toda a minha vida. Ah, linda. Meu ex vai pegar o meu filho, então hoje eu estou de boa. Ei, oi. Ouviu isso? Meu ex está com a cria. Amiga, eu quero fazer uma pergunta. É muito difícil dividir o seu filho com o seu ex-marido? Claro que não. Meu filho tem uns dois metros e só pensa em jogar beisebol. Você vai a todos os jogos? Não. Não, não vou. O último que eu fui durou seis horas e o placar final foi dois a um. Então, eu prefiro ir para o Afeganistão do que ver outro jogo desses. Saúde. Você achou que o divórcio afetou o seu filho? Tá tudo bem na sua casa, Amy? Ah, tá tudo bem. Tá, tá tudo bem. Tá, tá bom. Eu peguei o mic de caso com uma mulher na internet e a coisa já estava rolando há dez meses. Ah, e você não enfiou um espeto no saco dele? Não, a questão é que nosso casamento já tinha acabado há tanto tempo que eu nem me lembro da última vez que transamos. Eu e o Kent transamos toda sexta-feira, depois do Blue Bloods. Eu acho o trabalho do Tom Selleck um baita de atenção. Parece que tudo que sai da sua boca é um grito de socorro. Kiki, você é maluquinha. Ei, pra começar, por que vocês foram casar com esses sacos de bosta? O cara é um mala. A gente era jovem e apaixonado e nem sempre ele foi um mala, isso eu garanto. É sério, mas aí eu fiquei grávida e nos casamos. Eu tinha só 20 anos. E tem mais, o Mike e eu nunca curtimos. Tipo, curtir essa fase, então acho que ele sente falta. Credo. Acho que também sinto. Quando eu tinha meus 20 anos, eu saía na rua e sempre chovia pinto pra mim. Em todo lugar. Pica, 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 pica. Já tava na previsão. Chuva de pica. Que legal. Kiki? Oi. Kent, oi. O que você tá fazendo aqui? Eu tô almoçando com minhas amigas. Tá aí, quem tá com as crianças? A Rosie. Peraí, esse trabalho não é seu. Uou, quem pensa que é? Sim, sim, Kent, eu sei que é o meu trabalho e eu já tava indo embora. Então... Tá, vambora. Muito obrigada, meninas. Eu não sei quanto deu a conta, mas eu vou deixar isso aqui e tenha um bom dia. Eu adorei de verdade. Nossa. Muito prazer, Ike Turner. Que coisa mais chata. Sim. Olha, o lado bom é que ela deixou dinheiro a mais, então eu quero que se dane... Ah, bolinho de chuva. Adoro isso aí. Quanto é que tá? Tá, cinco centavos. Ah, que tal um dólar? O quê? Quanta ostentação. Obrigada. Por que é tão bom? Tem caramelo também. Então é isso? Bem gostoso. Ela é linda. Valeu. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Mas ora, ora, ora. O que temos aqui? Isso, por acaso, foi comprado pronto, Amy? O quê? Não. Eu fiz do zero e depois coloquei nessa embalagem feia de plástico. Ah, graças a Deus, porque não permitimos bolinhos comprados. Fala sério, Vicky. Ai, por favor, Gwendolyn, quem liga pra comida que alguém traz e arrecadamos um bom dinheiro? Ai, ela falou, pois é. Agora vem a Gwen. Bom, olha só, eu ligo, fofa. E eu não sei o que aconteceu com você com aquelas explosões estranhas e... Esse visual é um ridículo. O quê? Mas vai acabar, tá? Eu mando nessa escola e ninguém entra numa sala de aula ou chuta uma bola ou toca uma porcaria de um clarinete sem o meu consentimento. E eu posso fazer da sua vida um inferno junto com os seus asquerosos filhinhos. Está me entendendo, meu bem? Nossa, Gwendolyn, eu acho que você devia relaxar um pouco. Por que não come esse bolinho gostoso que eu comprei na conveniência? Você passou do ponto, filhinha. E eu vou acabar com você. O inverno está chegando. Gwendolyn. Oh, que dó. Você está tão ferrada. O quê? Adeus. Tchau. Ai, sai da minha frente! Desculpa, Gwendolyn. O curso de mandarim é bom? Não. Não? Aquilo lá é muito estressante. E o povo vomita o tempo todo. Você disse vomita? Disse. Ai, meu Deus. E... Por que está fazendo? O que está fazendo? O curso de mandarim é para o outro lado. Eu sei. Mas hoje a gente vai matar a aula. O curso de mandarim é bom? Esse lugar é muito caro. Não esquenta. Eu tenho um plano. A gente entrou escondido. Eu sei, Gwendolyn. Eu não acredito que tenha um trabalho. Você tem muita sorte, Becky. Nunca faria isso para o meu filho. É, a minha mãe é legal. Aliás, o meu nome é Jane. Tá legal. Beleza, o chuveiro é à esquerda. Divirta o seu. Tchau, Becky. Obrigada, Carla. Que lugar mais chique. Nossa. Ah, olha. Sabonete grátis. Não, filha. Não pega. Oh, esse é do bom. Pega. Pega. Parece a água da banheira quando seu irmão toma banho. Parece o Kung Fu Panda. Que coisa boa. Só falta uma tatuagem para fechar. Adorei fazer isso, mãe. Eu nunca relaxei tanto assim na minha vida. Você precisa de um tempo da escola, do esporte e... Ah, daquela coisa do seu pai. Que coisa do meu pai? Nada. Nada. Meu pai tem um tumor cerebral. O quê? Não. Não, 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 não. Nossa, não. O seu pai e eu... Estamos passando por uma fase ruim no momento. E vocês vão se separar? Não, 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 não. Não, não, não vamos nos separar por enquanto. Mas eu quero que saiba que aconteça o que acontecer. Vocês não têm culpa. E por que seria minha culpa? Por que você está me falando isso? Eu não sei. Ai, meu Deus, filha, desculpa. Eu estraguei tudo. Eu só não quero ser diferente, tá bom? Filha, não chora, por favor. Não, não, não. Meu amor, olha pra mim. Presta atenção, tá bom? Meu bem. Filha, eu... Eu quero que você saiba que seu pai ama vocês. E eu amo vocês. E eu estou prometendo que vai ficar tudo bem. E como você sabe? Porque eu sou sua mãe. E te conheço melhor do que ninguém. E vai ficar tudo bem. Ai, obrigada. Ai, filha. Eu amo você. Também amo você. Treinador! Treinador! Saco. Oi, Gwendolyn. Oi, tudo bem? Olha só, eu quero falar com você sobre o time titular do jogo da semana que vem. Em particular, da filha da Amy Mitchell, a Jane. Você sabe que não pode intervir na escalação do time. E você sabe muito bem que eu sou do comitê que contrata e despede. Então, por favor, não torra minha paciência e vamos direto ao assunto que interessa. Tá, mas só não me manda embora, Gwendolyn. O meu gato morreu. E eu estou muito triste com isso, sabia? A tonta fica no banco. Tá, ela não vai jogar. Eu preciso disso, é o meu momento. Você entende. Carla falando. Oi, é a Amy. Eu descobri onde o Mike tá com a namorada virtual. Ah, então detona. Volta pra fuder logo. É isso que eu quero. Já tô chegando. Ai, tô tão ansiosa. Amiga, não sei. O que vai usar? Parece um guarda-roupa de freira. Ah, não, espera. Eu já sei, já sei. Quero só ver... O meu favorito. Eu adorei. Não, não. Você tá querendo trepar ou ser adotada? Não, tem razão. Já sei. Isso é roupa pra enterrar mulher encalhada. Então ferrou, porque eu não tenho nada. Só tenho roupa de mãe e roupa de trabalhar. Tá legal, sai, sai daí. Deixa isso aí comigo, eu vou dar um jeito. Vai, me dá licença. Chispa, chispa. Olha, eu tenho vários casaquinhos. A gente vai achar alguma coisa. Não fica desanimada. Tá bom. Vai dar certo. Gente, mas fala sério. Por acaso isso é o vestido da babá quase perfeita? Eu adoro esse filme. Eu também. Esse filme é demais. Espera aí. Acho que eu vi uma alcinha. Não, sem chance. Foi minha fantasia de periguete pro Halloween da faculdade. Então esse é perfeito. Veste logo. Só prova. Vocês são muito sem noção. Eu tô falando. Não, puta merda! Esse é o sutiã de mãe? Olha quanto pano tem aí. Dá pra fazer três sutiãs diferentes com esse sutiã de mãe. Não é meu sutiã de mãe. Esse é meu sutiã sexy. Não brinca. Para, não ri. Você tá falando sério? Tô. Ai, amiga. Game. Parece que fez cirurgia plástica. É tão feio. É, parece a famosa monoteta. É. Nem dá pra ver as duas tetas. Eu tenho um desse preto. Vocês querem ver o preto? Não! Caramba. Esse sutiã vai ser o fim da sua vagina. Agora aqui. Não gosto muito dessa cor. Gente, até agora eu só peguei um pênis na minha vida inteira. Ah, coitadinha. O que eu faço se pegar um pinto estranho? O quente é meia bomba. Uh, o que é meia bomba? Que nunca fica bem durão. Então precisa dobrar e torcer igual uma escultura de balão pra poder enfiar na minha vagina. Que coisa horrível! Às vezes eu pego as bolas e enfio junto também pra, pelo menos, ficar mais firme. Amiga, isso é sofrimento demais pra sua bolsa. Só é bom que ele é circuncidado. E se eu pegar um que não é circuncidado? Corre e sai do quarto gritando. É igual ver uma arma na rua. Você corre e sai gritando. Que nada, gente. Homem com a pele é demais. É sério? Eles são bem mais dedicados porque sabem que tem pinto nojento. Mas aí como eu faço? Vou te mostrar. Pegue igual? Vem cá. Olha, Kiki, me dá licença um pouquinho. Então imagina que aqui é a cabeça da rola com pele e essa é a cara do pinto. Tá legal? Então você vai delicadamente tentar puxar a pele pra baixo, só fazendo isso pra expor a cara da piroca. Ah, entendi. E aí você vai delicadamente... Ai, desculpa, amiga, que como é meio apertado, eu quero mostrar assim, como faz pra abrir. Aí é só você começar. Sabe como é? Ai, sabe, né? Vai bater uma até a hora de sentar. Entendeu? E o que eu faço com isso? Eu tenho que prender com um grampo ou fica... Não, 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 não. Isso você pega, chupa, sei lá, e estraga na sua cara. Não quero esfregar na minha cara. Tá legal, mas toma cuidado com isso. Porque é como um clitóris gigante do homem. Isso, bem aqui. Se você souber manejar, aí é como... Entendeu, amiga? Tá bom, obrigada, viu? Valeu, obrigada. Eu nunca mais vou querer usar essa blusa. Então tá, é isso. Vamos resolver. Que tipo de cara tá assim, amiga? Sabe que eu nunca, nunca fiquei com cara latino? Se eu fosse você, querida, eu começava com um gordo e judeu pra só depois passar pro cara latino. Dá licença? Tá bom. Tudo bem? Oi. Tem gente aqui? Ah, sim. Não. Não, quer dizer, não tá. Você pode sentar. O que eu faço? Pergunta do que ele gosta. Oi. Oi. Ah, eu sou a Amy. Braden. Braden, muito prazer, Braden. Igualmente, olha, eu gostei da sua aliança. Merda. Tá bom, essa é uma história bem engraçada. Eu tava no supermercado e achei no chão e aí eu peguei e resolvi colocar. Eu vou sentar em outro lugar. Tudo bem. Da próxima vez é melhor tirar a sua aliança. Ai, nossa, que boa ideia. Oi, meninas. Oi. De onde vocês vieram? Nós moramos em Westbury com nossos filhos. Legal. Opa. Ah, esquece. Eu tô muito nervosa. Eu sei, eu sei. Sim, mas escuta essa experiência. Tá cheio de pica aqui. Então, literalmente, haja como alguém quase normal e vai dar tudo certo. É só não falar igual mãe. Ok. Você devia tomar mais sopa. Ah, eu gostava tanto de amamentar que meu peito até rachava. Isso vai ajudar a sair a mancha, tá bom? Deixa. Tapa o é. Crochê. Uma diarreia horrível. Sua mãe sabe que você tá aqui? Não era só sobre o golfinho ter uma outra cauda. Era sobre uma família reunida. O que eu disse? Aonde você vai? Ai, meu Deus, gente. Eu tô deprimida. Por que, amiga? O que foi? Eu não sei fazer isso. Eu quero ir pra casa. Não adianta. Amy? Jessie? Estão fazendo o que aqui? A mulherada resolveu sair pra curtir a noite. Legal, Yu. Marido ficou com as crianças. Bacana. Ah, eu agora não tenho mais marido. É, ela pegou ele batendo uma com uma fazendeira. Um transgressor sexual. Eu nem sei o que falar. E você tá bem? Na verdade, eu tô ótima. Foi um prazer te encontrar. Eu fiquei muito feliz. É, eu também. Eu também. É isso, acorda, sinistra. Vamos, vamos andar. Divirtam-se. Você é uma tora. Esse aqui tem o corpo todo duro. Obrigado. Obrigado, eu acho. Não acredito que a Amy tá lá com o Jesse Hargis. Eu sonho com ele mexendo no meu café. Tá, dá pra se afastar um pouco, porque hoje eu quero transar. Tá bom, tudo bem. É. E anda sem dançar. Você trabalha numa empresa de café, né? O quê? É. Como sabe disso? É que eu andei perguntando de você. Espera. Você andou perguntando de mim? É. É. Tá bom. Eu sempre tive uma quedinha por você. O quê? Eu achei que você soubesse. Não, eu nem imaginava. Nem imaginava. Ah, não brinca. Você é minha mãe favorita naquela escola. Eu não sei como é que você consegue. Leva os filhos pra um monte de atividades. Faz um monte de trabalho maluco. Aliás, eu vi o seu Richard Nixon e ficou incrível. Bom, sabe, eu sempre tive uma quedinha por papel machete. Ficou muito bom. Não brinca. Ah, vem cá, e sim falar daqueles lanches. Minha filha sempre me fala. Por que não faz lanches igual o da mãe do Dylan? Ai, meu Deus, eu amei sua filha. Assim você acaba queimando meu filme. Nossa, isso tá me deixando tão feliz. Mas, Amy, o que eu acho legal é que seus filhos são pessoas realmente bacanas. Hum, tá. Não, isso é sério. A gente pode obrigar os filhos a tocar violoncelo, a falar chinês, ou ir pra um colégio de metidos. Essas coisas. Mas o mais difícil é educar pra ser decentes e gentis. E você conseguiu isso. Devia sentir orgulho. Você é uma baita mãe incrível. Nossa. Tudo bem. Que vergonha. Não esquenta, você me deu uma porrada. Mas eu acho que a gente devia tentar de novo. Tem certeza. Só que sem movimentos bruscos. Vamos devagarzinho. Carla, fala. Carla, olha, 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 olha. Não, o que é isso? Não, o que é isso? Não, não. Mensagem do Jesse. Adorei te ver ontem à noite. Devia usar mais aquele vestido. Tipo, todo dia. Mike? Oi, amor. O que tá fazendo? Eu... Eu quero voltar com você. Eu não devia ter te deixado. Eu sei, eu sei, amor, que fui um escroto. Mas a gente... Sei lá, podia deixar isso pra trás e não tocar mais nesse assunto. Pera. Do que você tá falando? Olha... Eu... Eu só precisava de um tempo, amor. Você nunca quis dar um tempo? Claro que eu já quis, Mike. Mas não prejudicando minha família por isso. Tô com saudade das crianças. Demais. Mais do Dylan, mais um pouco da Jenny também. E do cachorro. Nossa, eu sinto tanta falta do cachorro. Como é que ele tá? Ele tá bem. Que bom. Mas a questão é que... Eu tô disposto ao que for pra manter essa família junta. Sério? Então você vai pra terapia comigo? Eu sabia que você ia dizer isso. Terapia é tão chato. Tá, então tchau. Vai curtir. Eu quero fazer a coisa certa, amor. Tchau, tchauzinho. É, sério. Tá bom, olha só. Mesmo achando perda de tempo e dinheiro, eu vou fazer a terapia. Se você tá afim de ir, eu quero que vá mesmo. Eu quero participação, choro. Amor, eu não choro desde que meu time perdeu de 3 a 0. Como é que você acha que eu... Não é que eu acho melhor você curtir com a sua amiga da internet, vai. Não, espera. Eu quero saber se vai ter terapia ou não. Eu vou pensar. Oi. Filha. Filha, tá tudo bem? O treinador disse que eu não vou jogar. Que eu vou ficar no banco. Espera. Isso não faz sentido. Você é a melhor centroavante do time. Ai, meu Deus. A minha vida acabou. A faculdade já era e eu vou ter que virar professora. Filha, olha aqui pra mim um pouquinho. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Eu vou resolver isso. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Por favor, não dá vexame. Meu amor, eu nunca vou te envergonhar. Não fui eu. A Gwendoli me obrigou. Você tá falando sério? Qual é o problema com vocês, mães? Eu só sou um treinador do time da escola. A única coisa que eu quero é ganhar meu dinheirinho. Pra ração do meu gato e pra abastecer meu carro. Mas que covarde, credo. Aí. Como pôde sabotar minha filha? Oi, Amy. Você não tem direito de fazer isso. Ah, na verdade eu tenho sim, porque o futebol é uma atividade patrocinada pela associação na qual eu sou a presidente dessa escola. Então... Ah, ok. Bom... Então vamos ver. Ai meu Deus. O que quer dizer? Quero dizer que vou concorrer contra você pra presidente. É que o marido largou ela recentemente. Então ela não tá batendo muito bem nos últimos tempos. Ah, que tristeza. Você pode esperar. Não, querida. Só o que nós podemos esperar é o seu marido com outra mulher. Bem feito. É uma péssima ideia, Amy. Não tem como ganhar dela. A Gwendolyn é presidente da associação já faz seis anos. O que ela mexeu com a minha filha? Eu não posso deixar pra lá. Qual é? É, tá, mas todo tipo de mãe vai votar na Gwendolyn. Ela ganha com as mães apegadas, ganha com as mães tigresas, com as deprimidas. Ela ganha com as mães blogueiras. Ganha com as mães malhadas. As mães capô de fusca. Ganha com as manguaceiras. As mães boas de se comer. As que fazem papel de pai. As mães que estão sempre com um membro quebrado. As mães peludas. As que parecem uma árvore de Natal, as que ejaculam. Tem até a mãe da areola gigantesca. As negras, as mães lésbicas, as mães divorciadas. Ela tem até voto de mãe lésbica negra divorciada. Esse é um lixo difícil de conquistar. Adoro essas. Além disso, Amy, se você perder, ela vai acabar com você. Vai pôr seus filhos na sala de aluno especial pra ficarem pra trás. Vai deixá-los com os piores professores. Esquece o futebol. Não vai ter nem leite pra eles. É por isso mesmo que a gente tem que tirar ela de lá. Gente, o que ela faz é bullying. Ela quer que todas sejamos mães nazistas perfeitinhas e nossos filhos fiquem estressados com atividades. A minha filha surta toda semana e só tem 12 anos. Agora você me convenceu. Eu voto pra gente dar uma voadora nela bem nas tetas. Boa! Vote na Amy. Quero uma nova presidente na escola. Sim. Eu também. Oi, venha conhecer a nova candidata amanhã às sete e meia. Ei, toma, linda. Vota na Amy. Não, obrigada. Sério? Amy Lynch, eu candidato pra associação de pais e mestres. Venha me conhecer amanhã. Prazer. Muito prazer. Vote na Amy. Pega. Não, não, não quero. Pega. Vai lá. Ótimo. Um monte de gente votou. Eu vou dar pro seu marido se você não for. Eu vou. Votem na Amy. Cara, ali, ó. Ei! Ei, não se apreva a correr de mim, senão eu vou... Mas que gracinha. Quantas pessoas será que vão pra apresentação à candidata? Bom, eu falei pras mães que iriam pegar os maridos delas se não aparecessem, então? Muitas. Eu acho que muitas. Valeu, Kiki. Ai, gente, dá uma olhada nas crianças. Minha filha não para de estudar. Você tem sorte. Meu filho só pensa em rasgar o livro no meio. Eu só queria saber se eu tô fazendo certo. Essa é a pior parte da gente ser mãe, porque você só vai conseguir saber se tá fazendo certo ou não quando eles crescerem. Só que aí é tarde demais. Ou o seu filho virou um cara legal, ou tá batendo punheta por aí no michê. Não acho que sejam as únicas opções. Ontem eu dei a caixa errada de suco pro Bernard. E ele falou que eu era uma vaca burra. Hum, caramba. Meu filho ainda vê Vila Sésamo. E ele não entende. A minha filha tem medo de balão. O meu come manteiga de entrada. Vai comer sua manteiga? Minha filha roubou dinheiro de um mendigo. Meu filho não faz lição. A Claire matou o furão do vizinho. A gente fingiu que foi um acidente, mas não foi um acidente. Ela é uma assassina. Eu sei que a gente debocha, mas nossa, eu os amo demais. Pois é. Eu literalmente seria capaz de morrer por eles. Assim eu vou chorar. Eu me derreto toda, gente. Fala sério, os filhos são uma dádiva. Toda vez que eu penso nesse bobo idiota, cretino, indo pra faculdade, eu choro igual a um bebê. Que saco! Eu não acredito que tá me fazendo preparar meu café da manhã todo dia. E você tá indo muito bem, filho. Tá mesmo. Ei, e cadê meu trabalho de ciências? Não, eu não fiz. Mas a entrega é hoje. É. Isso foi injusto. Eu sei, eu sei. E me desculpa, mas daqui pra frente você vai ter que fazer sua lição de casa. Eu sou um aluno lento, não lembra? Não é um aluno lento. É só mal acostumado. Filho, sabe o que significa isso? Não, porque eu sou devagar. Significa que sua mãe e seu pai te mimaram tanto que agora você acha que tem o mundo aos seus pés. Mas não é assim. Só que se não aprender e se esforçar agora, você vai crescer e vai virar outro branco mal acostumado que se acha o maioral sem motivo nenhum. Depois vai tocar numa banda de ska que vai ser terrível e virar um chato com as meninas, deixar um bigode ridículo crescer pra parecer interessante o que no fundo você não é. E eu não quero que isso aconteça. Então, por favor, por favor, vai fazer a sua lição de casa? Tá. Nossa. Isso. Eu te amo. Onde os seus filhos ficaram? Foram pra casa de um amigo. Eu dei uma grana em um celular pro meu filho e deixei ele num shopping. Ele vai ficar bem por horas. Alguém chegou. Ele pra presidente. Oi. Muito prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu não quero que ela roube o meu marido. Ela tava brincando. Eu falei sério. Senta, por favor. Ainda ninguém chegou. Ah, tudo bem. É bom, eu imaginei também com a festa da Gwendolyn, não é? Desculpa. O que disse? Ai, caramba. Vocês não sabiam? A Gwendolyn resolveu fazer uma reunião em resposta na casa dela e convidou a Martha Stewart. Gostaria de provar essas almôndegas especiais? Olha, não costumo elogiar as pessoas, mas eu preciso falar que eu te adoro e que sempre quis ser como você. É verdade. Ah, Martha, minha querida, tudo aqui está tão incrível. Ah, eu fico feliz. E como vão Blair e Gandhi? Eu adoraria falar com você, Martha, mas está complicado agora. Não, fala com ela. Tá bom. É, senhoras, oi. Um minutinho, por favor. Aqui comigo, olhando pra mim, pra mim, pra mim. Bom, eu vou começar a falar daqui a cinco minutos. Então, sentem nos seus lugares reservados, tá bem? Agora. É pra sentar agora. Não acredito que a Gwendolyn fez isso. Sinto muito, amiga. E agora, o que a gente faz com esse monte de vinho? Nas próximas duas horas, eu vou falar com vocês das vantagens do calendário escolar estendido. Nós temos que mudar o futuro dos nossos filhos, fazendo com que frequentem a escola os 365 dias do ano. Não acredito nisso. Já. O bagre, ela falou... Bebe mais, bebe mais, bebe mais! Sempre eu acabo bebendo. O que você falou? O que você falou? Ainda não entendi essa brincadeira. Não pode ler em voz alta. Tá bom, vai. Amy! O quê? Emma! Não, Amy! Não me conheço, tem escrito Emma! Ela não entendeu ainda. Bebe, bebe outra vez! Vamos voltar um pouco na nossa história. Gengis Khan. Acham que ele teve o calendário estendido? Eu acho que não. Vamos avançar um pouco mais. Osama Bin Laden. Eu acho que ele nem foi pra escola. Não tem nada mais perigoso do que férias. Olha só. Venham pra Amy, tem vinho pra cacete. Oi, eu sou Amy. Prazer. Entra, entra, entra. Nossa, vocês vieram mesmo, né? Sério que você não tem que ficar um pouquinho mais? Não vai dar, é que a babá vai ficar só até as nove, então... Tá tudo bem. Eu tenho que correr com ela. Ah, eu entendo, também sou mãe. A gente se encontra lá. Bom, a reunião acabou muito mais cedo do que eu imaginava. Será que elas não foram pra festa da Amy, gente? Vi que até mesmo a Marty Stewart tava aqui hoje. Quem tá lá na Amy? Isso mesmo, boa ideia. A festa tá bombando. Que revolta. Oi, aceitam gelatina com vodka? Gente, ela é... Ela é... Marta Stewart. Obrigada. Marta. Ai, meu Deus. Bom, não é? Eu vou gozar. Muito bom. O que tem nisso? Bom, é uma gelatina que eu faço com cranberry e vodka pra cacete. É uma delícia. Começo meu dia com seis dessas. Vira! 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 E aí E aí Olha, gente Aquele é a Jennifer Nonna fazendo xixi do lado do carro? Ai, credo Essa festa tá incrível Eu vou lá curtir O quê? Vim aqui Agora silêncio Vamos calar a boca um pouquinho Eu sei que a parada é séria Então vamos resolver logo isso Eu quero apresentar a próxima Presidente da Associação de Pais e Mestres Amy Mitchell Oi, é isso aí Eu queria começar dizendo que eu acho que nós, sendo mães, já fazemos coisas demais E que se eu for eleita, eu prometo que vamos fazer bem menos Tá legal? Menos reuniões, menos almoços sociais, menos venda de doces e menos baboseiras Ah, espera, espera Eu também acho que as crianças merecem descanso Essa merda de entrada da escola é cedo demais Tá legal? E eles fazem muita lição de casa Nossos filhos não tem tempo de serem crianças Eu não tô certa? É E essa prova que tem cinco vezes por semana A gente não tem que ensinar nossos filhos a serem robôs de prova A gente tem que ensinar a serem boas pessoas Qual é esse de tanta prova assim? Se virou uma mãe sobrecarregada ou estressada Ou só quer ter o direito de descansar um pouco mais É, é isso aí Então é só votar em mim Essa migéria desnaturada vai ganhar a eleição Não, não vai não Porque eu vou acertá-la bem naquele lugar Você vai dar um chute na vagina Eu juro por Deus que eu não sei porque ainda te aguento do meu lado Sabe o que eu mais curti nessa festa de mãe? Que acabou exatamente às onze E eu peguei a mulherada toda hoje Eu sei Gente Eu enlouqueço com essas latas Oi 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 O que tá fazendo aqui? Ué E aquela sua mensagem sacana A festa tava boa, Amy Mas Legal Você se vira aí Oi, Jess Gostei da sua roupa Que estranho Aproveita, amiga Desculpa Eu acho que a Carla Mandou essa mensagem do meu telefone pra você Tá Eu acho que faz sentido Porque o que ela escreveu Foi meio pesado Desculpa E agora É melhor eu ir? Não Eu queria mesmo que falasse isso Então O que exatamente a Carla escreveu? Eu posso te mostrar Mostra Mostra Ai meu Deus Ai, isso foi Inacreditável Aquilo 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 Que você fez no final Eu não sei Foi uma coisa do momento Tá tudo bem? Ai meu Deus Foi incrível É? Foi A melhor de toda a minha vida Ai, eu tava tão preocupada Já faz um tempo que eu não faço isso Me pegou de surpresa Ai meu Deus Olha Eu Eu posso lá embaixo de novo? Não Pode, eu vou adorar Legal Tá bom Tá Ai nossa Espera aí Ai que diferente Ai que escuro aqui Ai meu Deus Ainda não entendi o que vamos fazer Fica quieta Vocês não me falarem O que vão fazer Meu Deus Vicky, meu Deus Por que você é tão burra? Terapia Familiar Eu gostaria de começar dizendo Que todo casamento tem salvação A questão é só vocês dois estarem dispostos Tudo bem? Mike, Amy Eu quero que olhem um pro outro E digam três coisas Que vocês gostam no outro Mike Posso ser o segundo? Tá bom Sim, claro É Amy Tá bom Mike, eu Gosto que você me dê meus filhos Eu gosto que vá buscá-los na escola às vezes Porque isso me ajuda muito E Eu Gostei que você veio à terapia hoje Tá bom, Mike Sua vez Tá bom Eu gosto Do seu espaguete Eu gosto demais daquele seu calzone Já foram três, né? Você falou uma coisa Que era igual à outra Bom Então Vamos tentar inverter os papéis Amy Você vai fingir ser o Mike E Mike Eu quero que finja ser a Amy Tá bom? Então vão me falar como foi o dia de vocês Oi, eu sou a Amy O que eu fiz hoje foi passar creme no rosto E Falei, 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 falei Tá bom Amy, você quer? Quero, eu quero Oi, eu sou o Mike A minha esposa é ótima porque minha esposa cuida de tudo sozinha em casa pra mim Esse é o problema É sempre a mesma história Ela é perfeccionista Então por que ficar tentando, não é? Eu não sou o problema Acredita que ela não cai de boca no meu Bilal Desde o meu aniversário, cinco anos atrás Eu não acho isso justo Peraí, eu quero falar Você quer que eu caia de boca? Se você arrumasse a cozinha Fizesse a janta das crianças E se preocupasse com alguém além de você mesmo Eu caia de boca até essa merda de pinto cair Meu pinto nunca vai cair porque ele é indestrutível Ai, eu não te aguento mais Eu não consigo nem olhar pra você Eu, Mike, eu não te amo mais Eu sinto muito, mas acabou E eu tô cheia e cansada de fingir como eu sempre faço Pois é, exatamente o que eu sinto Ok Lembram que eu disse que todo casamento tem salvação? Isso não vai acontecer com vocês E o que acha que a gente deve fazer? Bem, como terapeuta, eu não posso falar o que vocês devem fazer Mas, como ser humano, com olhos me soltando foguinho Eu acho que deviam se separar o mais rápido possível Que isso aí já deu merda Eu acho que é melhor É, eu também Posso te dar um abraço? Oh, Mike Eu sinto muito É, eu também Tô falando, é assim mesmo É melhor sempre se preocupar com você Veio Por que tem um segurança na minha sala? Oi, Amy É, eu sinto muito, mas teremos uma mudança aqui pro seu bem Você vai me demitir? Ei, calma Não foi o que eu disse Não usei essa palavra, mas é, eu tô te demitindo Por quê? Bom, porque você não veio trabalhar Tá, pode até ser que eu tenha dado uma mancada, mas Até essa folgou duas semanas quando o Joe Snow morreu no Game of Thrones E nem era alguém de verdade Na verdade, todo mundo tirou duas semanas de folga quando o Joe Snow morreu Você foi a única pessoa que não pegou essa folga Mas, em agradecimento pelos seus seis anos na empresa Eu comprei um presente muito especial pra você Comprou esse saquinho miserável? Até nisso é mão de vaca? O que é? Senhora Mitchell, aqui é o diretor Burr Precisa vir até aqui Ah, tudo bem, tá, tudo bem Eu já estou indo Ai, me desculpa pelo jeito que eu atendi o telefone Tá, desculpa, achou o quê? Eu achei cigarrinhos de marihuana no armário da sua filha E parece da sativa comum ou a indica a fega Isso é impossível, ela só tem doze anos Acontece, Snoop Dogg fuma desde os cinco O que? Isso aí não é meu Olha, mãe, eu juro por Deus que não é meu Meu bem, eu acredito em você E por que você foi olhar no meu armário? Nós recebemos a informação de uma mãe preocupada Espera aí E essa mãe preocupada se chama Gwendolyn James? Escuta, eu não falei nada de Gwendolyn James, tá bom? Essa mulher é sinistra O que eu sei é que essa escola trabalha com tolerância a zero Então sua filha será banida das atividades extracurriculares O que quer dizer? Que tá fora do time de futebol O que? Ai, meu Deus Olha, eu não posso fazer nada Filha, calma, espera A menina bola baseado direitinho A culpa é sua Por que foi mexer com a Gwendolyn James? Filha, me desculpa Amor, por favor, não era a minha intenção Era, era sim a sua intenção Você já tava enjoada de ser mãe Aí desistiu Aí começou a sair com as suas amiguinhas estranhas E começou a faltar no trabalho Ah, ah, é E ir pra cama com o pai da Lori Harkness Que horror Filha, eu sei que tá brava Eu entendo Você é tão egoísta, mãe Você é tão egoísta E eu já tô de saco cheio, tá bom? Meu bem, me desculpa Fala, fala o que eu posso fazer pra melhorar isso Eu quero ficar com meu pai hoje Ele é melhor do que você mesmo, sendo um idiota Ai, meu Deus Gente, gente, gente Vocês souberam? A filha da Amy Mitchell foi pega com droga O quê? Não brinca Olha, eu não quero culpar a Amy Mitchell Imagina, eu nunca, nunca julgaria outra mãe Mas eu acho que temos que nos perguntar se queremos alguém assim Tão, tão sem juízo e tão irresponsável E potencialmente propensa ao alcoolismo Pra ser a nossa presidente É, eu não sei Eu nunca fui com a cara dela Parece estrangeira Ai, credo Estrangeiros Olha, eu acho que agora temos que rezar Pra que a filhinha drogada da Amy consiga a ajuda que ela precisa Mike, se a Jane precisar de alguma coisa, de qualquer coisa, por favor, me liga Linda, não esquenta Eu tô hospedado no Waldorf Tem piscina aberta, aí coberta Serviço de quarto, um campo de golfe gigantesco Você tá hospedado no Waldorf? Gente, isso é um divórcio, não férias de luxo, Mike Isso é um hotel seguro Tchau, amor Aproveita muito o seu pai Me dá um abraço? Não? Tudo bem Tudo bem Ah, não, filho, espera Você também vai? Dylan, lá no hotel já tem TV Não precisa levar a sua Roscoe, até você Ah, o hotel aceita animais Não esquenta Mike vai embora Tá Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meus filhos me deixaram. Até o meu cachorro me deixou. As mães da escola me odeiam. E eu sou um completo e absoluto desastre de mãe. Pra começar, você não é um desastre de mãe. Na real, é a melhor mãe que a gente aqui já viu. É verdade. Você dá salada pros seus filhos? Lembra dos aniversários deles? Eu tava aqui, amiga, e vi você esperar o seu filho pegar no sono pra poder chapar. A maioria faz isso, Carla. A maioria faz mesmo. Bom, que seja, mas essa é a pior coisa que eu vejo você fazer. Se abater e desistir. Não desistimos, mas não desistem. Não! Os pais é que desistem. Escuta, podem fazer o que for com a gente. Que nós mães, a gente luta e continua. E sabe por quê? Porque nós temos autoestima baixa. Não, não, não. É porque nós amamos nossos filhos. Porque amamos nossos pestinhas egoístas ingratos e emburrados. É por isso. Nosso amor é tão grande que fazemos literalmente de tudo. Mas eu não vou ganhar a eleição. Ai, meu Deus! Não é questão da eleição, Amy! Senta! Amiga, é questão daquela escrota que prejudicou sua filha. Agora vai ficar sentada aí, olhando a Gwendolyn sair de boa dessa? Acorda, Amy. Fode tudo! Detona! Você vai cair e levantar igual a Paulo Creed no rock. E olhar bem na cara da Gwendolyn e falar. Pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Dane-se! Mas você mexeu com a minha filha. E agora eu vou acabar contigo. Eu vou te infernizar lá fora. Eu vou te infernizar lá na cantina. Eu vou te infernizar até no estacionamento do mercado. E eu vou fazer justiça pela minha filha. Porque eu sou foda como mãe. E nós defendemos nossa cria. Agora levanta desse sofá. Põe seu tubinho da faculdade. E vamos acabar com essa vaca. Rápido, Amy. Vamos lá. De peito estufado. Levanta. Levanta. De peito estufado. De peito estufado. Eu vou estufar o peito. Estufa o peito e vai! Eu tô estufando. Estufa... Gente, o meu peito já estufou. Está estufando, eu tô vendo. Vamos, 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 vamos! Parece que não tem um cinto de segurança aqui atrás. Meu Deus do céu! Não entre. Aqui é contra a mão! A gente tá chegando na eleição de paz e mestre, suas grandinas! Sai logo da gente! Um caminhão! Um caminhão! Ai, meu Deus! Ai, caramba! Ai, gente, é o Kent. Ai, amor. Kiki, olha só, o negócio aqui tá caótico. Tá difícil. Você tem que voltar pra casa agora. Mas não dá pra voltar. Eu tô indo pra reunião da associação com as minhas amigas. Não, não, não. Eu mandei você voltar pra casa agora, caramba. E eu disse que eu vou pra porra da reunião da associação com as minhas amigas. Agora para de ser um frouxo de merda e olha seus filhos! Kiki, Kiki. Isso foi uma delícia. Qual é a sensação? É uma delícia! É uma delícia! E é por essa razão e as outras 47 que eu já descrevi aqui hoje, que humildemente eu conto com o seu voto. Muito bem. Obrigado, Gwendolyn. Ah, bom. Desculpem o atraso. Na verdade, chegou na hora da declaração da candidata. Que declaração é essa? Ah, é tipo um discurso. Mas já pensou no seu, né? No que é que você tá falando? Não tem um discurso? É claro que não. Tá legal. O discurso dela arrasa! Eu não sei falar em público. Pensa nos seus filhos. A gente vai sentar. Vai, sai pra lá. Tá. Nossa, vocês estão todas aqui. Pode se apresentar. Oi. Eu sou Amy Mitchell. Boa. E concorro à presidência da associação. Vocês estão indo bem. O fato de não reagirem não quer dizer que te achem horrível. Olha só, eu... Eu sei que tem muita fofoca sobre a minha filha. Não foi um bom começo. E que muitas aqui pensam que eu sou desnaturada. Exato. Não, 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 não. E quer saber? É verdade. Às vezes eu sou muito tolerante com os meus filhos. Às vezes eu sou muito rígida. Agora ela tá começando a mandar bem. E às vezes eu sou tão louca que eu não penso nas palavras que saem da minha boca. O que funciona pra minha filha quase nunca funciona pro meu filho. E quando eu acho que tô começando a entender os meus filhos, então... Eles crescem e eu volto pra estaca zero. Então a verdade... É que no quesito de ser mãe... Eu não tenho ideia se eu tô certa. E querem saber? Eu acho que ninguém faz ideia. Acho que ninguém aqui é perfeita. E sabem por quê? Porque acho que ser mãe hoje em dia... É impossível. Eu sempre boquei, Chanel. Eu sempre boquei. Ela nasceu pra isso. Então será que podemos parar de fingir que todas somos perfeitas? E parar um pouco de julgar os outros? Eu resolvi concorrer à presidência da associação porque... Eu quero que nossa escola seja um lugar... Onde possamos errar. Onde possamos ser nós mesmas. Onde sejamos julgadas por nosso trabalho e esforço. E não pela merda do doce que levamos. Eu quero uma escola que aceite que nós não somos perfeitas como mãe. Vocês me entendem? Meus filhos ficaram sem banho por três semanas. Tudo bem. Todas passamos por isso. Eu peguei a maconha do meu filho... E aí eu fumei toda aquela merda. Solta o telefone! Eu dou antialérgico pros meus filhos toda terça... Pra poder assistir minha série. Eu confundo os meus gêmeos. Deixa aí meu filho de sete anos ver Mad Max. Eu tomo margarita no café da manhã. Eu joguei o violino do meu filho no lixo. Minha doma triste, pistoleta, cala, xícua. Ô doida, a gente não fala espanhol. Eu gosto da minha babá mais do que gosto do meu marido. Peraí, é sério? Vacilão! Vacilão! E eu que não tenho filho, só venho pra reuniões porque eu sou sozinha. É o seguinte. Se você se acha perfeita e consegue tirar de letra todos os problemas de mãe, então eu acho que devia votar na Gwendolyn. Porque ela é incrível. É, eu sei. Mas se como eu você não é perfeita e não tem ideia se o que está fazendo é certo ou está cansada de ser julgada o tempo inteiro. Então, por favor, vote em mim. Obrigada. Ai, meu Deus! Você tá de brincadeira? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É isso aí, cabada de louca, pra não te dar essa escola! Vai, vambora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Amy! Ai, nossa! Foi maravilhoso! Eu ainda não acredito que ganhou e zé! Ainda bem que foram me buscar em casa. Ai, amiga, eu nunca duvidei de você. Ai, puxa. Eu tinha me esquecido como era ter boas amigas, sabe? Amigas mesmo. Eu sei. Antes de vocês, minha única amiga era a moça do Google Maps. Vocês foram as primeiras bobas que conversaram comigo nessa escola, então. Eu tô tão feliz que a gente se conheceu. Eu também. Eu também. Vamos dar um abração de amigas. Bem, bem, bem. Ah, meninas, vocês me dão um minutinho? É, claro! Claro. Vai lá, amiga. Obrigada. Arrasa. Valeu. Você veio pra se gabar? Não. Não, não. Eu só queria saber se você tá bem. Eu tô bem. Tá tudo bem. Eu tô ótima. Então tá. Tudo bem. Eu não vou mais incomodar. Só que a associação era a única coisa boa que eu tinha na minha vida e agora eu perdi. Imagina, Gwendoline, sua vida é incrível. Você tem uns três barcos. Eu tenho quatro barcos. Tá. Mas não. Minha vida não tem nada, nada de legal. Gwendoline, o que pode ter de errado? Ah, ok. Bom. Então, pra começar, o meu marido, ele acabou de ser preso por embolsar 100 milhões de dólares de uma instituição pra crianças. E eu tenho terror noturno. E eu tomo analgênico a cada 20 minutos e eu não sinto mais nada. E agora eu tô viciada naquela porcaria. E eu sei que o meu cunhado entrou pro Estado Islâmico mesmo ele sendo judeu. Ah, e pra completar, meu gravador não grava mais a série Castle. Ele parou do nada. Tipo, o que aconteceu com o meu gravador? E eu sou a única coisa que mantém a minha família unida. Então, é. Que máximo. Que máximo. Nossa, eu não... Não fazia ideia. Você sempre age como se tudo fosse perfeito. É. E olha só. Me desculpe pelo que eu fiz com a sua filha. Eu prometo pra você que eu vou recolocá-la no esporte, tá bem? Aquilo foi... Uma coisa muito baixa, eu sei. Foi. Até pra mim. Olha, nós não somos mães perfeitas, né? É. E vou te falar que, literalmente, essa foi a única coisa que você disse hoje que prestasse. Tchau. Tchau. Oi, gente. Eu posso falar com vocês? Sim. Olha, eu queria pedir desculpa pelo jeito que eu tenho agido ultimamente. Tá, tudo bem. É, é só a menopausa, né? O quê? Não, não é a menopausa. E também quero pedir desculpa por surtar por causa do futebol. Eu tô tentando relaxar mais. E outra, era só um esporte, né? Vai voltar pro time de futebol. Não, não brinca. Eu brinco. Não tô acreditando. Ai, meu Deus. Obrigada, mãe. Filha, eu te amo. Vem, Dylan. Vem. Ai, como eu amo vocês. Vocês são demais. Eu prometo, prometo que sempre vou estar com vocês. Ai, meus bebês. Oh, eu tava esquecendo. Esquecendo o quê? Por que vai mexer no forno? Eu fiz uma fritada. Você falou... Fritada? Você disse que não ia mais cozinhar pra gente, então eu fui aprender. Ai, filho, que orgulho de você. Eu te amo, 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 meu Deus. Tá, chega. Tá bom, tá. Tá bom. Eu preciso fazer minha lição. Quem é você, menino? Ai, desculpa, gente. Espera só um pouquinho. Alô, é a Amy. Oi, Amy, é o Dale. A empresa tá fundando sem você. Você topa voltar? Eu aceito qualquer coisa que você quiser. Aceita? Tudo o que eu quiser? Ah, sim, tudo. Ok. Bom, eu quero salário dobrado. Eu quero trabalhar de casa duas vezes por semana. Oh, e quero contratar três mulheres com mais de 20 anos pra integrar a minha equipe. Tá, o que você quiser. Por mim, beleza. Começa hoje? Ah, não, 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 não. Desculpa, hoje pra mim não vai dar. Eu vou semana que vem. Valeu, tchauzinho. Vem cá. Te amo. Tenha um bom dia na escola. Eu amo vocês. Estudem, ouviram? Tá bom. Vão lá. Tchau. Arrasem. Eu amo vocês. Quando cresceram tanto? Eu não sei. Que tal se eu for na sua casa na sexta, levar uma garrafa de vinho, fizer um jantar pra você, te preparar um banho gostoso e te mimar... Eu te amo. Só pra variar. O que você disse? Eu? O que você disse? Eu não disse nada. Eu quis dizer que eu... Ah, que eu vou amar. Eu vou amar. Legal. É. Te vejo na sexta. Tá. Tchau. Tchau, mãe. Tchau, estudem. Tá bom? Oi, tudo bem? Meu dia está maravilhoso. Acordei atrasada. Não fiz exercício e comi quatro donuts. Falei pras crianças, vocês vão se arrumar sozinhos pra ir pra escola hoje. E meu marido me pegou de jeito logo cedo. Oh. Nunca me senti melhor. Uau. É. Oi. Você lembrou da mochila da Mad? Merda. Não, eu esqueci no carro. Tá bom, então. É melhor ir lá pegar, né? Vai, vai. Me desculpa, viu? Eu já volto. Ela não vai vir sozinha. Ô, Jackson. Eu fiz seu lanche hoje. É um humus enrolado na couve. Credo. É, eu sei que parece nojento, mas isso é bom pra você, então. E eu vou no seu jogo de beisebol amanhã. É sério? Vou apesar de ser uma estupidez, né? Porque... Eu te amo. Só isso. Ainda não acredito que isso saiu da minha chota. Viu? Eu te amo. E aí, minhas lindinhas? O que a gente vai fazer hoje? Que tal fazermos um brunch? E se a gente for naquele ateliê pintar a tigela de salada? Eu topo. Ah, já sei. Porque a gente não faz uma coisa que não tem nada a ver. Ô, desocupadas. Entrem aí. Espera aí. Ah, caramba. Espera aí, espera aí, espera aí. Isso aí é... É que eu peguei o avião do meu marido hoje o dia todo. Então, pra onde vocês querem ir? Hein? Agora eu tô começando a gostar, Dwayne. Eu não vou mentir. Ela é muito gente boa. E generosa. Perfeita é a mãe. Minha vida como mãe foi de erros e acertos. Eu era meio desencanada. Mais pra mais do que pra menos. Eu queria dar o uísque. Mudamos de país quando ela tinha sete anos. Minha mãe me falou que tínhamos mudado só de rua. Só que viemos pra Los Angeles. Minha mãe foi uma mentirosa. Quando eu entrei em trabalho de parto, eu nem quis saber se era menina ou menina. Fui logo pedindo morfina. Eu ouvi alguém chamando meu nome. Favor, comparecer ao atendimento. Aí eu olhava e cadê a Catherine? Ah, ela só tinha três anos, gente. E pensava, ai meu Deus, que mancada. Quando eu tinha uns nove anos, a minha mãe me levou pra ver Parceiros da Noite no cinema porque ela amava o Al Patino. Ah, era o Al Patino. É, só que esse filme é sobre um homem que investiga o submundo sadomasoquista de clubes gays porque alguém assassinava os homens após violentá-los. Al Patino. Você faz burrices sendo mãe. Aí você diz, tudo bem, tudo bem, e vai parar no hospital. É claro que nós mentimos. É claro. Quando eu mexia nas coisas dela, era preciso. Mexe nas minhas coisas. Às vezes, pra deixar o outro feliz, a gente conta uma mentirinha, sabe? Coelho da Páscoa. Falta de dente. A comida pro Papai Noel. E me fez limpar a lareira por um ano. O que foi uma boa ideia, aliás. Mãe, eu virei uma limpadeira de chaminé. E aí eu ficava toda, sabe, chateada por causa do jeito que eu pensava que tinha que ser. Olha, uma vez eu fiquei tão irritada com ela que eu falei. Dominique não gosta de você. O Eric não gosta de você. Você mandou e eu me foder. A Laura não gosta de você. Seu pai não gosta de você. Falou que se foda, mãe, ou quase isso. Eu não gosto de você e nem o cachorro gosta. Eu não sei o que ela tava pensando. Acho que eu estava completamente perdida. Você foi perfeita, mãe. Mas aí foi bom pra ela, né? Perfeitamente. Eu tive a melhor infância. Eu adorei minha infância. Eu tive uma infância muito feliz. E a gente se divertia muito. É, com certeza foi a melhor época da minha vida. Foi. Você foi uma mãe maravilhosa. Que borrou. Fico feliz. Ser mãe é coisa de louco. Criar filho é uma grande experiência. Claro que cometi alguns erros, mas no fim não foi tão ruim. Elas sobreviveram, apesar de nós. Mas foi graças a Deus, gente, que ela virou a mulher maravilhosa que ela é. Pra mim, ela é perfeita. O amor que se sente quando sua criança nasce, que antes não tinha, é um milagre. Pela esposa que ela é e pela mãe que ela é, eu tenho muito orgulho. Ah, mãe. Ela é uma ótima mãe. Muito boa. Obrigada, mãe. Eu acho que ela é a melhor mãe do mundo. E aí penso que queria ter sido mais assim. Eu te amo. Eu te amo mais. Eu te amo, mãe. Oh, vem cá. Até que isso foi legal. Amor da minha vida. Vai borrar minha maquiagem. Falar sério. Tchau. 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 Tchau.